E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, uma notícia aí que pegou todos de surpresa é sobre o irmão de Bolsonaro, que na cidade em que ele vive é chefe de gabinete e recebe verbas de orçamento secreto. E aí, o que será que está acontecendo? Olha só, a prefeitura de Miracatu, em São Paulo, localizada no Vale do Ribeira, é comandada pelo prefeito Vinícius Brandão do PL e tem como chefe de gabinete Renato Bolsonaro, irmão do presidente Jair Bolsonaro do PL. Segundo o portal de transparência, a cidade recebeu, entre os dias de 17 e 30 de dezembro, 35 milhões em verbas da União. Desse valor, pelo menos 10 milhões são de emendas de relator, conhecida como orçamento secreto. As informações são do O Globo. Olha só, o portal identificou que parte do dinheiro foi destinado pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional, Agricultura, Cidadania e Turismo. A quantia será utilizada na compra de tratores, manutenção de estradas vicinais, que fazem a conexão de área rural com a urbana, melhorias na drenagem das ruas e obras no centro de eventos da cidade. Ainda de acordo com as apurações do O Globo, o desempenho de Renato Bolsonaro foi fundamental para que as verbas fossem liberadas. Por exemplo, ele tratou diretamente com os ministros da cidadania, João Roma, o recurso reservado para Miracatu. Olha só, já tem uma reclamação. O prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício do PSDB, reclamou do dinheiro destinado para a cidade vizinha. E o comunicado dele diz o seguinte, Bolsonaro não se pronunciaram sobre o assunto. O Ministério do Turismo comunicou que a verba destinada tem relação com os recursos de programação, que servem para a melhoria da infraestrutura turística. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ligado ao Ministério da Agricultura, disse que os procedimentos adotados seguiam todos os normativos técnicos e legais e de forma transparente. Já o Ministério da Cidadania e do Desenvolvimento Regional não se manifestaram. E aí, pessoal, o que você acha sobre isso? Deixe nos comentários. Sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.